Vamos tentar, então, pegar o diamante e o cristal da Sky Balls. Pode não ser tão complicado assim, porque a fase só se mexe, tá ligado? Então, pior que o bot. Eita! Ah, legal. Da hora. Pode tomar de volta pra cá, não tem problema. Não tem BO, não, gente. Pode tomar pra cá. Save, save. Aí, isso. Toma pra cá, pra cá. A dinâmica dessa fase me deixa muito confuso. Eu não sei onde que vai cair a bola, as bolas, as bolas. Oh! Oh, man! Quem que tá defendendo tudo aqui, meu conselho? Quem que aprendeu a jogar esse jogo? Quem que aprendeu a jogar? Fui eu, né? E eu acho que se continuar assim, eu vou ganhar de primeira. Eu só acho. Eu só acho. Por que que o cara discuta com oito, mano? Olha essa merda. Olha essa bosta, velho. Ah, mano, seu burro, rapaz. Já vai começar o vídeo cortando. É sério isso, velho? Corta. Já vai começar o vídeo cortando essa bosta, porque eu tô... É sério isso? Não corta. É sério? Já vai começar o vídeo assim, mano? Acabou, seu... Yes! Tá, vamos lá, então. Vamos ver qual que é o desafio do cristal agora. É... Num toque nas bolas especial. Tá, talvez isso aqui não seja tão difícil quanto eu imagino. Talvez. Só falta ela vir pra mim e pontuar, tá ligado? Foda-se. O quê? Ah, pelo menos ela não pontua. Ok. Ok. Crítica social? Foda aí, mano. Ah! E se a bola vier, tipo, no meu... No coladinho? Olha isso, cara. Se vier duas bolas pra cima de mim, fodeu. Eu fui ele que tomou pontuação, velho. Esse cara abaixou muito o nível, velho. Esse cara abaixa muito o nível nesses desafios. Vai tomar no olho do cu. O que é que essa bigorna na sua cabeça? Ei, dingão! Ei, dingão! Porra, se foder, otário. Nossa! Cara, o Cortex é um dos melhores aqui, velho. Cabeça... Cabeça de nós todos! Ô, os caras é bárbaro aqui. Me dá, me dá! Eu quero! É meu! Ai, caralho. Se eu ficar aqui, eu não morro. Pronto. Tá safe, tá safe. Não vou morrer, não. Otária! Otária! Agora eu te mato. Vai, meu filho. Eu sou o melhor nessa partida, pelo amor de Deus, cara. Março! Sério isso? É, essa foi minha tentativa. Foda-se! A Pogopenter, acho que vai ser interessante. Essa aqui vai ser fácil. Nem lembro o que eu tenho que fazer nessa missão. Eu tenho que quebrar as caixas, né? Música familiar pra caralho, né? Ainda não sei de onde que eu conheço essa música, não, gente. Ah, eu tô com uma pontuação muito boa aqui. Eu espero que ninguém vire o jogo. Porque essas fases, novamente, mano, é um pouco sorte, tá ligado? E o bom é que, tipo assim, são as regras do jogo. Dá pra tankar, eu acho, pelo menos certas fases. Crash, eu podia dar licença pra eu quebrar aquela caixa, né? Mas tudo bem, Crash. Por que que o cara de cu tá aqui, mano? Eu já vejo essa cara feia todo dia, mano. Obrigado, Coco. Vai tomar no olho do seu cu, rapaz. Essa aqui é a nossa, velho. Essa aqui é a nossa. Ninguém vai virar de última hora, não, né? Isso não vai acontecer, né, gente? Ninguém deixou quebrar uma... Ah, tá. Ah, tá. Não, Crash, vai... Oh, oh, vai tomar no olho do cu de vocês todos, por favor. Ah, peguei. Boa. Ok, ok. Peguei a ca... Ok, ok. Opa, volta, volta, volta. Se o cara de cu virar, eu vou ficar muito puto. Ele tá... Ele virou, né? Ele virou. Arrombado do cara. Ele vai virar essa merda. Ele vai ganhar essa merda, né? Não vem uma caixa pra mim! Vamos lá, então. Próximo desafio. Só que vai ser fácil. Mentira! Como que ele não... Como que ele bugou ali, velho? Yes! Next one. Legal, comecei bem. Comecei bem. Nossa, achei que ia explodir a nitro nele, velho. Ia matar na hora. Insta cabeça. Vai, se matem, se matem. Foda-se, se matem aí. Opa, morreu! Vai ser de prima? Vai ser de tia? Vai ser de sobrinha? Eu não quero ir nas fases de pinball. Vocês sabem que eu não quero ir nas fases de pinball. Eu não vou nas fases de pinball. Eu não quero ir nas fases de pinball. Eu não vou na... Crash bola. Vamos lá. Eu não quero jogar isso aqui, velho. Eu não quero jogar isso aqui, não. Definitivamente, eu não quero... Ah, agora deu sorte. Agora deu bom. Deixa eu calar a porra da minha boca. Deixa eu calar a porra. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu. Nossa, bugou a bola. Eu não quero jogar isso mais, velho. Com a cabeça de nós todos, já foi. Com as boas... 3x3, cabeça de nós todos. E aí, quem vai? Vai você, vai. Vai ter um outro round. Você não morre. Você imune. Você tá nos jogos, eu não. Oh, shit. Here we go again, man. Cortex! Eita, eita, eita. Não vou perder. Não vou. Nenhuma bola mais entra no meu buraco. Cara, eu vou ser viado. Nenhuma. Não vai, não vai, não vai entrar. Não vai, não vai, mano. Não vai, não vai. Filha da porra. Oh, shit. Um já foi. One is dead. Cuidado com o Lucas Neto. Honestamente, acho que as fases que eu acho mais divertidas são as de tanque e as de bash, sem sombra de dúvida. Essa pogo agogo vai ser uma... Sai da minha área, ô corno? Corno manso. Ah, é isso que acontece com esse barulho aí, tá ligado? Esse barulho faz mudar o cenário. Que lindo, né? Sai da minha frente, cara. Nossa, peguei outra bota. Foda-se. Vou ficar aqui um infinito e além, velho. Vou ficar aqui o dia inteiro. Vou fazer nove, 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 nove. Fica que nem um doente ali no canto fazendo nove, nove mil vezes. É uma boa estratégia essa, né, galera? Deu bom pra mim, ó. Ah, caralho. Essa aqui é a nossa. Disparado. Não preciso nem mexer mais. Essa aqui foi fácil. Caralho, caralho. Cara, sabota, Crash. Licença. Tô enfiando... Essa aqui eu acho que é a nossa, hein, galera? Essa aqui eu acho que é a nossa de primeira, hein? De primeira. Não preciso nem apelar pro xingamento, velho. Tá safe. Vai tomar no seu... Já descobri o truque da... Ai, cara... Os caras só miram em mim, mano. Gásguinha um pouco. Nossa, espete de bash. Cara, essa acho que é uma das fases favoritas do meu jogo inteiro, velho. Fases favoritas do meu jogo inteiro. O jogo não é meu. Primeiro que o jogo... Inclusive, uma curiosidade bacana pra vocês, que eu acho que vocês não sabiam... Vocês sabiam que... Se eu chutar nitro no pé, o mo... Vocês sabiam que na versão japonesa do game tem o fake crash pra vocês liberarem? Ok, um já foi, hein? Com o resto da galera. Isso tá perigoso! Morreu no ar, nem virou anjo. As fases de tanque, como eu mostrei, né? Foi a primeira relíquia que eu peguei nesse jogo. As fases de tanque são divertidas e são rápidas. Eu gosto de fases que são rápidas e divertidas e divertidas e rápidas, entendeu? Eu gosto. Gosto! Bora! Tchau, Cortex. Tchau, Cortex. Cachorro sem vergonha. O que vai ter aqui? Ah, uma bombinha. Ok. Eu, honestamente, eu nem uso essas bombas. Eu nem gosto de usar essas bombas. Fudeu. Me comeram. Fudeu. 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 Acabou. Acabou. Da hora! Ah, Beat Ball vai ser a fase ruim. Let's go! Let's go! Essa praia aqui... Oh! 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 Nossa, eu tomei duas bolas de graça, velho. No medo... Opa. Toma uma, abriu. Aprendi a mirar nos caras. Toma uma, Cortex. Tá, vai uma ali, uma aqui. Ah, foda-o. Beleza. Beleza! Tá nice. Tá very nice. Tá very nice. Tá very nice! Eu vou fazer... Agora é só fazer o esquema de ficar segurando as bolas e GG. É minha. Iadinho! Os tiros, normalmente, eles vão, tipo, pra um e pra outro. É muito difícil os tiros pra mim, tá ligado? Exceto se acontecer esse tipo de merda! Tô ficando sem paciência já, mas a falta de paciência pode me foder. Oh, yes! Ô, Cortex, faz um favor aí. Faz a boa, mano. Toma uma bola aí, por favor. Toma aí, ó. Toma aí, ó. Toma aí, ó. Toma aí, ó. É só ficar atacando. Aí, ó. Pronto. Vai lá, mano. Tomamos pelo menos fechar... Não, eu não quero fechar o terceiro. Ah, eu mudei de ideia. Eu não quero, mano. Eu não quero. Eu vou tentar a segunda. Vai que eu consigo logo de cara aqui, velho. Cara, eu não sei, mano. Eu não sei. Esse jogo tá estranho. Esse jogo tá esquisito, mano. Eu tô muito focado. Vocês não têm noção do quanto. Ah, Ripper. Mas que porra, mano. Você me fodeu com esses tiros agora, né, velho? Essa aqui acho que é a GG, gente. Tava tão bom pra ser verdade. Tava tão bom pra ser verdade. Ai! Crash só tá aí pra me foder, filho da puta. Vira agora, cara de cu. Vira essa merda agora, cara de cu. Vai, vira essa bosta mesmo. Vai, trouxa. Eu achei que ele ia virar. A Snow Bash vai ser interessante. Se o Pinguim me ajudar de novo, eu vou promover ele pra presidente na Naut Dog. Vai fazer até lá, deixa eu ver as partes 3. Que tal? Hã? Vai sair melhor que o 2, né? Vem, corno. Vem. Isso, vem. Nossa, um já foi pro saco. Caralho, quase. Como que o Koala tava com a vida cheia? Eu não sei, mas agora ele vai ser o primeiro que eu vou comer o cu, velho. Nossa, mata o Jingodale, pelo amor... Isso! Vingança! Revenge! Oh, fuck! Merda! Senhoras e senhores, o Pinguim é oficialmente um novo presente na Naut Dog. Vai que vai essa aqui? O Jingodale tá com 3 voltas. Vai tomando seu cu, Jingodale. Alguém derruba esse bosta, pelo amor de Deus, velho. Ah, ele vai ganhar. Merda! Tá. Eu não vou nem falar nada. Sabe o jogo inteiro? Essa é a parte mais difícil do jogo. Ai, vadia da animalismo, caralho. Bota essas bolas tuas aí. Só aparece lá em cima, foda-se. Não tem escudo aqui. Não tem escudo. Quer jogar justo no... Eu tava encostado no escudo? Ai, que delícia do caralho. Que delícia do caralho. Pelo menos o Bril vai morrer antes de mim, né? Morreu antes de mim. Agora a gente morre junto, foda-se. Foda-se, caralho. Vai tomar no suco. Derrubei meu mic. Foi fácil. E aí E aí Obrigado.